Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush, meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado da criação da minha arte, homenageando o ser mais poderoso de todos os universos. Ele, Salsicha, aqui utilizando uma fração insignificante do seu verdadeiro poder para dar uma porrada na cara de um vilão da animação clássica do Scooby-Doo. Este foi um trabalho pessoal que me levou a inúmeras reflexões que foram complementadas de forma praticamente espiritual com a história de Tsurune, um anime com o contexto de Kyudo, aquela arte marcial japonesa que envolve arquearia, né? Mas que vai muito além disso nas discussões que acontecem ali nos 13, acho que é por volta desse número de episódios que tem lá. Eu acabei maratonando na última madrugada aí e eu fiquei tão interessado nas discussões e nos temas que eu acabei incorporando muito da filosofia desse anime aqui neste vídeo hoje. Então dá uma olhada. E antes da gente entrar de vez no assunto desse vídeo, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum dos novos conteúdos com arte, pintura, desenho e altas filosofias. E se você já é aqui da casa, você sabe o que você pode fazer. Deixa aquele like bonito. Se quiser compartilhar com outra pessoa, se você achar a mensagem aqui particularmente interessante, beleza? Esse primeiro rascunho que você tá vendo que eu tô criando aqui pra este desenho não me deixou tão feliz assim. E na verdade serão várias as situações no seu progresso como artista onde você não vai se sentir impressionado com o próprio trabalho. Não é exatamente que tá ruim e nem que existam erros absurdos ali, é só que não tem muita graça mesmo. E talvez isso seja até pior do que uma grande falha técnica ou anatômica ou de perspectiva. Essas são pontuais, fáceis de você identificar e corrigir com o esforço correto. E se você é um iniciante no desenho, qualquer coisa assim, esses erros nem são problemas, são parte normal do aprendizado. Mas se você já tem uma experiência, já caminha algum tempo aqui nesta trilha do desenho, se você já conquistou alguma competência técnica, mas não consegue ver aquele brilho no próprio trabalho, né? Tudo meio... Se a sua arte não convida a permanência do olhar de quem porventura avislombre, você falhou. E talvez o pior é quando esse esforço criativo não produz mais em você aquela sensação prazerosa de concluir com sucesso uma tarefa, né? Aí vale a pena? Mas acho que desenhar tá muito além do que concluir uma tarefa, né? É uma manifestação tão singular das nossas capacidades e imaginação, e eu acho que é aí que tá a questão, né? É muito próximo da gente. Normalmente entendemos que o sucesso de uma arte é reflexo do nosso sucesso como artista. E pra cada projeto que falha, pra cada pose sem graça, pra cada vez que temos que desenhar de novo e de novo uma mão que nunca sai perfeita, mais nós descobrimos o quão pouco valemos como artista. Essa pilha de enganos. Se o nosso desenho é sem graça, é porque somos sem graça também. Nós associamos constantemente os nossos resultados com o nosso valor. E a cada falha, a gente vai murchando um pouquinho por dentro, né? E a repetição dessa mesma história pode ser tão maçante pra quem tá começando também, e pra quem tá no meio do caminho, que quem sabe você já não passou por aquele momento onde você já imaginou querer desistir de arte de uma vez por todas, né? Lagar a mão de tentar pra nada, deixar esse negócio de desenhar com quem é bom de verdade, né? E necessariamente, nessa linha de pensamento, um trabalho impressionante é o objetivo da produção artística. A exposição do nosso magnífico potencial interno é a motivação pra você produzir. O propósito é fazer algo bem feito e incrível. A graça da arte é o estrondoso aplauso recebido por nossa impecável performance. O absoluto e inequivocável sucesso. Quando? Agora. Eu não sei quanto a vocês, mas essa parece uma visão um pouco complicada de se manter. Poderia ser que a raiz do problema de alguns dos nossos trabalhos sem graça esteja, ao invés de no desenho, na sua perspectiva? Você consegue cogitar que talvez não seja, de fato, os seus resultados o motivo da sua frustração, mas talvez a construção de uma expectativa irreal? Não irreal por ser absolutamente intangível, né? Não, isso é impossível pra mim. Mas só porque não é atingível agora. Ou talvez sozinho. Eu acredito que toda frustração é originada num desequilíbrio. É o resultado de uma falta de correlação entre o que se imagina e o que se é de verdade. É esse descompasso entre as vontades da mente e os fatos do mundo. E realinhar-se com a realidade necessita racionalidade. E a razão precisa de uma certa distância dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa perspectiva. É tentar ver as coisas de uma maneira mais objetiva, por fora. E quem muito antecipa dos seus esforços pode ficar insatisfeito, mesmo com um bom resultado que foi conquistado com muita luta. E pode acabar desistindo, porque acha que nunca tá suficiente. E do contrário também, quem nada espera dos seus esforços perde aquele ímpeto pra utilizar todo o seu potencial e se dá por satisfeito com um resultado ordinário, né? Pode acabar estagnado e vendo que não progride, pode desistir também. Ambos problemas parecidos com expectativa, né? Um é culpa do excesso e o outro da falta. Uma analogia legal sobre algo equilibrado, não é uma balança, mas a corda de um instrumento musical. Se muito tensa, ela estoura. E se muito frouxa, não produz som. Retomar o equilíbrio é isso, é encontrar esse caminho do meio, esse momento onde você consegue fazer as coisas se encaixarem. Onde os seus esforços são valiosos pelo efeito futuro que terão na sua jornada. E cada falha é compreendida como um registro dessa história em construção. E cada bom resultado, mesmo que não excelente ou incrível, a melhor coisa do mundo, marca uma etapa positiva do seu progresso. Cada arte tem sim uma intenção de sucesso e o esforço é genuíno pra que fique bom. E o resultado, qualquer que ele seja, é o ponto de partida pro próximo trabalho, pro próximo objetivo, pro próximo estudo. A ideia da aceitação da própria condição presente como um instrumento pra você continuar progredindo de verdade. Pensar que você é um trabalho em execução. A gente não tá pronto. Como artista, a gente nunca tá pronto. A gente sempre é esse whip, esse work in progress aqui. Essa arte do salsicha foi tudo isso pra mim. Eu passei por todos esses espectros de pensamentos e ideias, né? A frustração com a falta de energia daquele primeiro desenho me fez querer simplesmente desistir desse projeto. Você quer saber? Eu acho que eu não tenho o que precisa pra fazer isso dar certo. Vou fazer outra coisa? Qual que é a outra coisa agora? Depois de uma pausa, eu percebi que eu tava com uma expectativa um pouco irreal ali, de produzir sozinho algo magnífico, porque eu sinto que eu tenho essa vontade de trazer isso pra vocês, né? E eu comecei novamente, com uma nova pose e um rascunho mais livre. E quando eu fui despretensiosamente ampliando os volumes e os detalhes da nova pose, eu não sabia mais pra onde ir também. Eu deixei de tentar querer fazer algo incrível e eu fui fazendo qualquer coisa, né? E sem esperar nada grandioso do desenho, sem muita expectativa pro sucesso, eu também não tinha impulso pra fazer as próximas etapas. Eu nem queria terminar de colorir, eu nem queria ver como é que isso ia ficar pronto. Então eu fui da super expectativa pra expectativa nenhuma. E pra me realinhar, eu tive que buscar uma ajuda externa. Pra que eu conseguisse ter uma antecipação realista. Mas ainda assim, com aquele desejo pelo bom trabalho, eu tive que buscar na arte de um dos meus artistas favoritos, o Sam Nielsen, a estratégia com a qual ele construiu a iluminação de uma cena com a luz da lua em um dos seus trabalhos, que eu mais gosto, que é essa ilustraçãozinha que ele fez pra algum cliente, mas que eu achei tão bonita o jeito que ele fez essa luz da lua, que eu venho estudando essa iluminação faz um tempo já. E eu me inspirei nela pra trazer alguma coisa aqui. Eu tive que aceitar que no momento que eu tava fazendo essa arte, produzir essa mesma essência de iluminação e de clima, de forma intuitiva e natural, não me foi possível. Talvez eu precise estudar mais isso. Talvez as paletas de cores estejam faltando na minha vida aqui. Mas, através de um uso de uma boa referência, eu posso complementar o meu esforço atual e tudo que eu fiz até esse momento e fechar um trabalho de um jeito que me dê orgulho. Eu tive que compreender as minhas próprias limitações, fazer o meu melhor e buscar ajuda quando foi necessário. Tentar sempre reencontrar esse equilíbrio pra não estourar nem afrouxar demais, permanecer afinado e sempre motivado em constante crescimento. Essa foi uma das grandes lições com esse desenho pra mim. E haverão dificuldades, né? Vai ter dia que nada parece estar funcionando, que a gente tá fora do nosso centro. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante pra você tentar perceber. Quando você tá desenhando e não tá dando certo, você tá com uma baixa expectativa, com uma alta expectativa, você tá fazendo o que você pode pra complementar o seu esforço, ou você tá tentando fazer tudo sozinho de cabeça, fica super incrível. Eu tava um pouco assim nesse salsicha. Eu queria que só do meu cérebro saísse um monte de coisa incrível. E a gente precisa olhar pro mundo lá fora e ver outras coisas pra ter novas ideias. Então, fica aqui o meu desejo que você consiga se analisar, que você consiga perceber os padrões que a sua cabeça tá fazendo, pra que você entenda o que tá causando a sua frustração, ou a sua falta de motivação pra continuar um trabalho. Eu acho que isso é interessante. Essas são algumas perspectivas. Eu acho que esse assunto dá pra desenrolar muito mais. E eu só consegui perceber isso graças ao glorioso desafio que o salsicha e todo o seu magnífico poder trouxe pra mim neste trabalho. E esse é o nosso desenho, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A minha imitação ficou, eu sei, assim, esplendorosa. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Espero que a mensagem tenha sido interessante. A gente se vê lá. Valeu e falou! A gente se vê lá.